Vou fazer um vídeo no Instagram, melhor. Ah, tem uma viatura ali, velho, qual a chance? Merda, não é possível. Desliga o carro, só deixa ele ligado. Poxa, o cara não me viu. O negócio vai ficar quieto aqui. Nossa, fodeu. Deu bom aí também, FJ? Calma, calma, tem uma viatura aqui, velho. Puta merda. Mano, a viatura achou, velho. Tô achando isso, velho. Cara, o tanto de viatura que tava ali, mano. Ninguém sabia. Tá de boa. Alguém me abraçou. Que que deu, galera? Nossa, tá aqui? Eu tô aqui. Acharam nós. Acharam? Os cara me achou, velho. Deu fuga? Tinha dada. É foda. Perderam já. Mas, FJ, alguma coisa vem com o Célulo. Se ele tiver na rádio aí, o chão é bom de fuga, velho. Entra a túnel. Ele tá aqui na favela. Tem um helicóptero também, FJ. Tem uma manobra. Tem uma manobra. Vamos ver que a gente tem muita puta ali. Caralho. Bateu, 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 caiu. Aquei..." Deu." Cara, dei outra fuga aqui, viado. Cara, dei outra fuga. Ah, mano, que que é isso? Cara, dei outra fuga aqui. Mais uma. Será que esse negócio aqui não é rastreável não, essa viatura? Não, não. Cipatia, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, agora tem ele. Não, não, não. Perderam, que boa. Não, não, não. Não é possível que agora não foi. Essa doeu, velho. Ainda ela tá gostando da emoção. Melhor que eu morrer do fim de andar, né? Oi, oi. Deu bom? Acho que deu, mano. Eu já dei umas quatro fugas aqui, viado. Quando eu acabei, temos uma letra e-mail hoje. Demorou. Alguém consegue vir aqui no bagulho do Kush PVP pra buscar nós? Não, não. Eu vou pegar meu carro, vou botar aí. Ah, vai lá então. Você tá mais perto. Tô aqui em incêndio ainda. Meu Jornal está aí. De pé lateral, pô. Não, eu vou descer ali no... Indústria. Ah, deixa a largada aí. Entendeu? Mergulhador, né? Aham. Aí lá nós abandonamos a viatura e nós pegamos outro carro e vai pra uma loja de roupa bem longe. E Deolane, já vai pensando o que você tem a oferecer pra nós te liberar na parada. Eu quero meus 45 mil. Deolane, tá aí? Deolane tá dormindo. Puta merda, eu acho. Ah, Juma, me ligando de vídeo, safada. Deolane entrou em uma boqueta. Deolane não, a Juma tá me ligando de vídeo aqui, ó. Vídeo. Vou atender sim. E colocando a culpa em mim. É o Viga tá me errando também. É, tem um minuto. Tem muita viatura pra estar no parada, mano. Tem muita viatura pra estar no parada, mano. Pra gente estar pra ver. Seja exonerado, coitado. Vou da hora. Não vou ser exonerado. Vou ser jogada da terceira andar. Isso é pior. Não sou exonerado por quê? Nem polícia eu sou. Eu não sou. Não sou polícia assim, rapaz. Sou nada. Nós largamos a viatura aqui, estamos voltando com outro carro para não... Busca eu no mergulhador, busca eu no mergulhador. Eu consigo buscar de helicóptero, quer? Não, não, ela é muito fitada, tem que ser carro, mas tem que ser rápido. Chamada de vídeo, olha o Vigão me ligando de vídeo. Ela está me ligando de vídeo também. Eu vou refusar. Mandei a Loki aí. Eu vou ligar para ela normal, ligação normal. A gente só fala para ela Hype Policy, bonzinho e pequimiminha. Ela não vai atender, ela vai querer colocar vídeo. Milena, você consegue levar um dinheiro para mim agora, urgente? Quanto? Mano, é 700 e poucos mesmo. Eu tenho um vídeo de vídeo, cara. Tá bom, vou ficar aqui comigo. O perito subindo o P1 sou eu, rapaziada. Tome forró, desentendido. Para liberar os EFD já, rapaziada. Segura, 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 deixa os moleques me resgatar aqui. Fechou, fechou. Chegou no EFD. Amorou. Eu perdi 45 minutos aqui. Ô, Thiago, vem falar aqui. Por que tu perdeu 45 minutos? Eu tive que pagar. É uma mídia. Oxi. Cadê o Lani? Qual que a fita, velho? Ela vai ter que pagar. Cadê o Lani? Você está ligando de vídeo? Não. Estou... Estou mandando um áudio. Ah, tá. Eu não estou atendendo. Estou saindo aqui de casa. A gente está ligando. E o do Lani velho, está com a fita. E o do Lani? Estão fegou. Que que foi? Vai pagar o bagulho e tchou. Vai pagar a mano. Está chegando, Cauê? Cheguei aqui. Estou entrando aqui agora. Tá. Desce aí, Jerome. Ok. É preto, velho. Estou esperando. Estou esperando, Cauê. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Que lugar você está? Eu estou tomando um golpe. Estou final aqui. Aí, para, para, para. Suas costas, suas costas. Para aí, para aí. Não deu mesmo. Mano, toda hora está passando a viatura aqui na frente da favela, tá? O Lani desmonteu. Está dando tiro? Qualquer sido. Nossa. Passa um kit. Passa um kit no carro. Entra, mano. Era bom passar um kit no carro, velho. Entra aqui dentro. Entra lá. Vai lá, vai lá. Nossa, botão. Está trancado o carro. Espera, espera. Cauê está aqui, Cauê está aqui. Vem aqui atrás, Cauê. Volta, volta. Vamos pegar essa viatura e vamos desmanchar ela, fiado. Não, louco. Não, cara. Acabou de dar porra de tudo, velho. Está cheio de helicóptero na favela, cara. Você acha que ele e os caras não vai estar lá? É bom. É bom, sabe? Vai lá. Vai lá. Vou, vou. Vai lá. Vai para a favela? Vai para a favela? Vai para a favela, entra pela P3 da favela. E a tropa? Amassei? Caralho, deu certo, nem acredito que deu certo. Código 4? Código 4 é quando a polícia perde a ação. Ela não atende ligação normal não, tá? Ela perde vídeo. Ela parou já. O que pediu é para fazer lavagem. Perdoe. E a Deolane, vai levar ela para onde? A Deolane. Deolane, o que você tem a oferecer para nós? A nova integrante da Turquia. Ela tem que pagar a botão primeiro. A Deolane, gente boa, ela foi boa. Volta, volta, já volta aqui, já volta, já volta, já volta. Vai aqui, vai aqui, volta, 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 volta. Para que não vai render esses caras do reggae aqui, vai. Poxa, meu Deus. Aham, aqui. Levanta a mão, cara. Vai, mão na cabeça, os dois. Os dois, filha da puta. Vai, ô reggae, do caralho. Levanta a mão, velho. Vai, vai, vai. Lerdão. Já o gemma ele aqui, vim. Lerdão, olha aí. Tem um P3 aqui, tá? O cara do reggae. É isso, rapaz. Espera aí, tá. A escalação do porta-aviões vai ter agora? Não vai ter porta-aviões. E aí, Lerdão? E aí, Lerdão? Não vai ter não? Eu acho que não, porque não tem. Passa para alguém. Pega aqui. Pega para alguém. Pega para alguém atrás. Acorda, porra. Acorda. Acorda. Ele pegou a minha amada, foda-se. Agora foi de boa. Eu acho que ele foi, tá ligado? Ele foi, se pá. Ou ele pegou aí, né? E meteu o louco. Ele meteu o louco. Pô, então segura ele aí. Segura ele voltar aí. Eu vou lá trocar de roupa. Segura ele aí. Eu estou no estacionamento. Obrigada. Ô, Deolane, bora pegar o botão. Não! Ué, Deolane. Você vai ficar onde, Deolane? Qualquer estacionamento. Bora, 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 bora. Entra aí, então. Segura com ele aí, bota. Quando ele voltar, rende o outro menor aí. Foi bom. Foi bom a parceria aí, galera. E aí, Deolane? Dá o papo. Você tá trampando de advogado lá? Qual foi? Eu sou advogado. Eu tava trabalhando de advogado da Gilmarada. Pode pá. Pega o contato dela aí, amor. Vai precisar de você futuramente aí. Eu acho que a ideia é a polícia, velho. Não precisa. O que você acha isso, menina? Deolane, já tá recebendo o feijamento, velho. Só porque a Gilmar falou. Leva ela lá, mano. Leva ela lá que eu vou trocar de roupa. É, filho. Oi, oi. Deixa eu tirar essa roupa aqui. Será que não dá pra nós fazer uma ação agora? Dá, dá, dá. Liga pro Viga, liga pro Viga. Vou ligar pro Viga, vou ligar pro Viga. Vem. Quem tá me chamando? É, vamos fazer um BC ou um BC? Deixa eu ligar pro Viga aqui. Tá, vê se dá pra fazer um BC. Caralho, pô. Vem pesada, pô. Vem pesada, pô. Você tá no óleo já, pô. Atividade, hein, milerjado. Ativizada. Eu vou de tec, eu vou de tec. Vou igual a 5k, vou de tec. Atividade, hein, maladeza. Ah, atividade. Eu sou o melhor infiltrado desse mundo, velho. Infiltrei lá na PM, lá, viado. O que que agora faz nós pensar que você não é infiltrado daqui, viado? Ah, viado, beleza, pô. Se fosse infiltrado, eu tinha entregado o FJ lá na Dbila. Mais uma, mais uma, a gente pode pedir o... Não, era pra saber se você tá aí. Vou tentar, vamos tentar fazer um banco. E esse policial aqui, mano? Agora você atende aqui, né? E aí, Viga? Agora você atende, né? E aí? É? Olha aí o bonitinho aqui, ó. Dá pra ouvir, não? Tô, tá ouvindo, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aê! Vince, Vince! Tá ouvindo. Tamo certo então agora? É, tá tudo certo. Você deu fogo e vamos limpar sua ficha, fechou? Fechou. Ê, quer fazer alguma coisa ou uma ação? Pra nós se redimir? O negócio que a gente nem fazia, né? Do porta? Não tem porta-avião na cidade ainda, não chegou a tecnologia aí, entendeu? Não, mas aí a gente vai fazer o seguinte. Vocês tem quantas pessoas. Eu posso ver aqui, posso ver. Nós estamos no contingente da hora. Eu também estou no contingente da hora, né? É? Tô com 80 cabeças aqui. Eita peste! Eita peste! Eita peste! É, perfeito. Beleza, então. Eu vou... Ah, é pequenininha não essa peste. Pequenininha não. Eu vou ver o contingente aqui e eu te falo aí então. Tá, fechou. Já. Vai gerar lá em cima. Ah, não. Tá com o CPI ainda não. Verá? GG, GG. Ô, ô. Ô, Gê. Os moleque tá rendendo os moleque do reggae ali em cima também. Deixa eu só... Não, mas vai liberar, né? Ah, pode liberar, pode liberar. Eles estão há muito tempo aí já, mano. Pode liberar, pode liberar. Pode liberar. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, entendeu? Nós tínhamos sequestrado vocês aí pra um plano B. Pegou a visão? Mas como o plano A não deu certo e meus planos aí sempre dão certo, a gente não precisou do plano B. Pegou a visão? Então vocês vão estar sendo liberados aí da melhor forma. Valeu? Valeu, meu amor. Ninguém vai desculachar vocês aí nem nada. Só que... Alguém pegou nada de vocês? Alguém pegou? Todo mundo pegou a cara dos amigos aí, né? Se descobrir alguma coisa que vocês vazaram, alguma coisa daqui, o bagulho vai ficar pegado, fechou? Boa. Ainda. Ainda. Vai lá então. FFA. Ficha, U e fecha do tranche aí, rapaziada. Você tá deixando uma mina careca aí, velho. Vai. 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 Quem que tacou o Gê, mano? Cara, nem acredito que deu certo, mano. Ô moça, só daqui 7 dias agora. Só daqui 7 dias agora. Só daqui 7 dias agora pro cabelo crescer. Felizmente. Bora, moça. E tá com a peruca, hein? E tá com a peruca, hein? Passar, ué, porra! Eu te carrego, ela vai ser mulher pra tu, moça? Bem geral aqui, pra gente ver... Pra puxar um bagulho aí... Ah, lá fora não tira a máscara, hein? Qual que era, troca a camisa da Turquia? 500 e... Quarta, acho. E quando eu te carrego na corda aqui, mano? Hum... Ah, só vem pra caia. Só vem pra caia, só vem pra caia. Eu perguntei pra caia pra caia. Só pra comprar a comida aqui, ó. Final de semana eu vou descer pra praia. Quero só a gandaia. Nossa, deixa eu... Deixa eu trocar lá. O cara do reggae voltou? Alô? Alô, alô. Oi, oi, tá me ouvindo? O cara do reggae voltou? Não. Ah, vem. Tem esse aqui. Tá, libera esse cara aí, mano. Ih, boa. Mas a algema ficou com a Nicole. Então deixa ele algemado aí, foda-se. Tá, pera aí. Ou liga pra Nicole pra ela subir aí pra desalgemar ele. Eu não tô com o número dela. Tá, eu vou trocar de roupa aqui. Masple de roupa aqui. Tá, está bem, depois do reggae. Aqui, pera aí, posso moischar pra desalgusar. Ba landscaper de roupa aqui ó. Mano pra eles queira aí, kan? Undolas. Daí pra ir com o outro. E aí Cadê a máscara? Vou botar agora Cadê? Nós estamos em quanto, Yara? Falta mais alguém? Acho que só eu Tem uns dois caras ali em cima, se não é da Turquia É o quê? Eu boto um e mais um que tava contigo, acho Eles vão nessa parada aí, FJ? É o quê? Não, 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 eles só me ajudaram nesse bagulho aí da DP Contrato dano, mano, contratar é só o BK, troca Eu vou falar com ele depois, que aí eu vou passar a visão pro BK, tá ligado? Vinte e três, não tem mais, não tá faltando ninguém, né? Cara, cadê a Nicole, velho? FJ, tá com um babadozão, velho? Falei, falei Falei Fijado. Oi. Foi no VivaVaiz aí, Paul. Não, acho que... Mano, acho que aquela mulher sequestrou a Nicole, velho. Quem? Ah, Deolane lá, advogada. Ô, tenta procurar a Nicole aí. Acho que ela foi sequestrada por aquela Deolane, viado. Puta que pariu. Ela não tá respondendo, viado. Ela não tinha que estar sem carro aqui. Quem tá aqui? Não tem uma garagem aqui em algum canto, alguma coisa? Só no DP do Void, a garagem. Nossa, foda-se eu. Tá eu mesmo aqui, perto da rapaziada. Desce a favela, desce a favela, desce a favela. E passa aqui, vem cá. Tamo indo. O cara é muito boa. Não, ela não teve que fazer ela não, só. Os moleque tá descendo aí. Ele vai pegar o carro. Deixa eu ver aqui. Qual que é o contingente? Depois eu vou te mandar um bagulho lá no e-mail. Pega a esquerda aí, vai lá na garagem dos mães, pega o carro e desce lá. Opa, galera. Qual que é a quantidade que mais está? 23. 23. O FN é pobre, se esqueceu desses detalhes. Ah, viadão. Nossa, o carro fica colando ali. Pega essa saveira aqui, ó. Essa saveira mesmo. Pô, louco de saveiro. Nossa. É do rosto. Vá lá, vá lá, vá lá. Depois vocês guardam, tá? Pode deixar. Vambora, Wesley. Tenta não entrar. Oi. Oi. Tá em 23, né? Falando na rádio. Nós estamos em 23, ahn? Tá falando na rádio, é. Foi? Foi que me viu a voz. Aí. Tá ouvindo, Viga? Tá me estando? Tô, agora eu tô ouvindo. Não tô te ouvindo mais, não. Não tô te ouvindo, não, viadão. Oi, oi. É agora, tá me estando? Agora eu tô, agora eu tô. Vocês estão com 23 pessoas, é? 23, ahn. A gente tem que puxar o... A gente tem que fazer 10 horas, né? A ação. É. Ah, o que a gente pode fazer é o quê? Vocês... Vocês pegam aí 23 pessoas, a gente... A gente faz uma negociaçãozinha boa aí, básica. E a gente faz uma ilha. Um negócio bem bolado aí. Uma ilha é da hora? Da hora, é bom, é bravo. E a gente faz uma negociaçãozinha boa. O que você acha? Eu topo, na hora. Pronto. Aí você... Aí fica a seu critério. Se você quer fazer sequestro, a gente negociar, fica a seu critério. Tá, eu vou fazer a boa aí. Eu já faço um chamado aí, eu te ligo. Tá, aí antes de vocês virem pra lá... 23, 23, né? 23, 23. 23 contra 23, certo? Alô? Tá me escutando? Agora tô, agora tô. É, 23, x 25, né? A polícia é chorona, viado. Tem que ser pelo menos dois a mais. Viado, viado. É, porra. A polícia é chorona, caralho. Mas vamos, vamos, vamos no rá-rá, bora. Vamos no rá-rá. 23, 23. Já é. O bagulho é o seguinte, tropa. Não, 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 é. 23, 23 contra a polícia. Na ilha. Oi. Oi, amor. Cara. Oi. Tô ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ela me sequestrou a Deolane. Cara, essa Deolane é uma drogada, noiada. Tô. Ela falou que só queria testar aqui, gente. É fechamento. Ah, boa. Depois a gente vai pegar a Deolane e deixar ela careca. Pode falar. A Deolane é safada, tá? Ó, o Vigan ligou nós aqui e ele falou que esse Redmi vai fazer uma ilha, tá ligado? Ah, tá. Tá bom. Tá? Então você tá suave, né? Eu tinha botado o Bota pra ir atrás de você. Eu mandei um carro pra ele. Tá de boa. Aviso o Bota então, ele deve estar te procurando. Tá. Vou ligar pra ele. Tá. Qualquer coisa você me manda mensagem. Beijo. Ô, mozão. Mozão. Tá ouvindo? Amor, tá ouvindo? Vou ter que pedir um beijinho, né? Pra dar um bufe. Amor. Alô? Hã? Passa na favela aqui. Eu preciso de dois beijos pra... Caralho, vou guardar e vou... Tchau. Preciso de um beijinho pra ir pra ilha, amor. Não, não, não. Vai me deixar coen-coen? Coen-coen? Deixou coen-coen, ela é sequestrada pela Delane. Amor, eu achei que ela era sua amiga, ué. Eu te liberei pra mim tirar o informe de Hype Policy. Mano, você tem ideia que você não tá nem atrás de mim? Claro que eu fui. Claro que eu fui. Eu te ajudei no seu plano, fiz tudo e você me deixou lá. Para. Para, amor. Não ficou fodida. Viado. Vou ganhar um bufe, viado. Ainda não. Eu me ladei, eu me ladei, eu me ladei, eu me ladei. Oh!